É hoje uma assembleia para discutir a possibilidade de paralisação da categoria. Eles reivindicam o aumento de salário e melhores condições de trabalho. O impasse provocou uma discussão generalizada entre os participantes. Foi colocado em votação e a grande maioria resolveu a colocação do seu caso, que é uma assembleia na sexta-feira. E uma pequena parte que iriam fazer paralisação hoje. Mas a gente entende que sexta-feira, já que existe uma mesa de negociação, então a gente vai sentar e negociar. Os servidores se deixam com os baixos salários. Hoje nós estamos recebendo, menos do que o salário mínimo, como a gente de saúde, nós estamos recebendo uns 580 reais. Uma pessoa que paga aluguel, uma pessoa que tem filho pequeno, para se alimentar. Como é que nós vivemos com um salário desse? Entre as principais reivindicações, está um reajuste de 20% do salário base de todos os servidores. Além também da realização de um novo concurso público, implantação da assistência médica e da aprovação do plano de cargos e vencimentos. Os representantes dos servidores disseram que a Prefeitura não ofereceu nenhum percentual de aumento. Uma nova assembleia está marcada para sexta-feira. E se não houver nenhum avanço nas negociações, os funcionários públicos do município vão entrar em greve. Se vier com esta proposta de 0%, nós iremos paralisar as atividades de todos os servidores municipais da cidade de Salvador. A Prefeitura de Salvador informou que está analisando a pauta de reivindicação dos servidores. A Prefeitura de Salvador é a pauta de reivindicação dos servidores.